Está todo mundo preocupado com o senhor, doutor. A gente não está acostumado a ver o senhor assim, desse jeito. A gente sempre vê o senhor dando a volta por cima, de cabeça erguida. E olha que o senhor já passou por grandes dificuldades, doutor. Estou cansado, Catulo. Saber um acúmulo de coisas... Chegou um ponto que... Não sei se pergunta, mas afinal de contas pra quê? Até quando? Eu não me fado da vida, de tudo. Não tenho mais forças pra lutar. Eu me sinto derrotado. Sabe, eu me pergunto, afinal de contas, por que esse destino? Por que perder sempre tudo que eu amo? Perdi minha esposa. Perdi Letícia. Perdi a minha filha, Catulo. A minha Débora, daquela forma tão cruel. E mesmo o Júlio, que eu sempre tenho por perto, eu não posso abraçar, beijar como um filho. E ele não tem por mim mais do que uma certa condescendência, uma gratidão, talvez. Nunca. O carinho, o afeto que um pai espera. E a vida que já me tirou isso tudo, agora quer me tirar também. É tirar do senhor a dona Madalena. Que? Como? Pode falar pra mim, doutor. Pra mim o senhor pode confessar. É por causa da dona Madalena que o senhor está sofrendo desse jeito, não é, doutor? O senhor, desculpe a minha ousadia, doutor. Mas nós somos amigos. Amigos de longo tempo. E não é de hoje que eu vejo que o senhor está sofrendo desse jeito por causa da dona Madalena. Como é que eu pude me iludir tanto, Catulo? Como é que eu pude me deixar levar pelos sentimentos dessa maneira? Eu me encantei por Madalena como se eu ainda tivesse 20 anos. Que velho, estúpido, idiota que eu sou. Não, não, doutor. De jeito nenhum. Isso não. Quando Madalena entrou nesta casa, na minha vida, que luz, que alegria que ela trouxe, meu Deus. Sabe, eu fiquei encantado com o sorriso dela, com o jeito dela falar, que ela meiguisse a cultura pra uma pessoa tão jovem, tão feminina, tão adorável. Eu passei a ver as coisas, as pessoas, a vida de uma maneira diferente. Eu acordava de manhã e eu abria os olhos e via o dia que começava a não parecer mais tão penoso. As tarefas que eu tinha pra fazer não eram mais tão árduas, porque eu sabia que no final do dia ela estaria me esperando. No começo eu ainda tentei me iludir, achar que eu a estava vendo como minha filha. A falta que eu sentia que Débora fazia com que eu confundisse as coisas. Depois eu tive que admitir que não era como filha que eu a olhava. Eu a desejava. O toque das mãos de Dona Madalena. A proximidade dela era uma tortura. Catulo tem que me controlar pra não tomá-la nos braços como mulher. Quase me declarei a ela em Blumenau, Catulo. Que papel triste eu teria feito. Mas ela tem o senhor em alta conta, doutor? Ela tem grande estima pelo senhor. Alta conta, estima. Catulo não é isso que um homem apaixonado espera de uma mulher. Eu tinha sonhos, eu fazia planos. Eu imaginava um casamento como nunca se viu. Essa casa toda iluminada pra sempre pela presença dela. Grandes viagens, Lodimel, Europa. E depois Catulo, filhos, Catulo, filhos. Madalena é jovem, há de querer ter filhos. Que velho louco que eu sou.